Decretado toque de recolher em todo o Distrito Federal para tentar conter o avanço da transmissão do coronavírus ao vivo de Brasília. A repórter Vanessa Lima traz os detalhes pra gente. Além disso, Vanessa, o governador decretou calamidade pública na saúde. É isso mesmo? Bom dia pra você. Bom dia, César. É isso mesmo. O estado de calamidade pública decretado agora por tempo indeterminado enquanto durarem os efeitos da pandemia. O Distrito Federal já havia decretado esse estado de calamidade pública em junho do ano passado. Foi prorrogado no final do ano de 2020 até junho de 2021. Porém, esse decreto faz com que ele fique por tempo indeterminado. E o que muda com isso na prática? O governo do Distrito Federal pode pleitear mais recursos junto à União e também fica desobrigado a cumprir as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal. E esse estado de calamidade agora por tempo indeterminado vem logo depois do toque de recolher aqui no DF, que começou a valer ontem, viu? Entre as 10 horas da noite e as 5 horas da manhã, as pessoas não podem circular pelas vias do Distrito Federal, não podem ficar nas ruas. Exceto algumas categorias, como por exemplo, agentes das forças de segurança, funcionários de postos de combustíveis, funcionários de farmácias e também de funerárias. Esse toque de recolher vem depois da ocupação de praticamente todos os leitos de UTI no Distrito Federal. Hoje, essa ocupação chega a quase 98%. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Vanessa. Um ótimo dia a você e a todos da região central do Brasil.